Olá pessoal, eu sou o Richard Lucas, aqui do canal Riluce Goma. E hoje estou aqui para falar sobre uma coisa interessante. O mundo e o dinheiro. Porque hoje, desde pequeno, você tem que entrar na escola para aprender alguma coisa, porque não tem como. Exceto com o Han, no Dragon Ball, que ele não ia para a escola, mas ele estudava em casa. Então não tem como a gente fugir dessa realidade do estudo, né? Porque se a gente sempre tem que ir para a escola, ou a gente vai para o curso, para a faculdade, para a universidade, para o meu parque, a gente tem que estudar alguma coisa. A gente está preso nesse mundo aí que a gente nem sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando para quê? Para ganhar uma profissão, mas tá. O sentido da vida, qual é o sentido da vida que eu estou trabalhando? Vou ganhar esse dinheiro aqui para comprar o quê? Para comprar um videogame, para comprar um deles. Mas e aí? Qual o sentido de tudo isso? Antigamente, acho que as pessoas eram mais felizes do que é hoje, porque antigamente as pessoas viviam livres, faziam o que queriam, caçavam, pegavam a sua própria comida. Mas hoje está o mundo tão assim perdido, fixado no dinheiro. Tudo o que a gente faz hoje, a gente tem que usar o dinheiro. Ou cartão, ou débito, ou crédito, ou cheque. Cheque é mais difícil hoje em dia, né? Mas a gente está pensando nesse mundo do dinheiro aí, porque antigamente, né, cada um tinha a sua coisa. Tipo, eu trabalho com plantação de maçã, eu trabalho com leite de vaca, leite de cabra. Aí, se eu queria, eu fazia maçã, não dava maçã. Se eu queria leite, eu ia lá, dava algumas maçãs e o pessoal me dava os leites em troca. Era tipo, pela troca. Aí, eu desenvolvi isso, o pessoal foi vendo que não deu muito certo. E foram lá, atrás do ouro. O ouro também é tipo um bem. É tipo, como se fosse uma fruta, alguma comida, mas é o ouro. Então, o ouro que pode ser chamado como dinheiro, né, como real, dólar. Mas isso daí vira uma coisa muito, assim, fixa, tipo uma obsessão. Todo mundo faz as coisas pro dinheiro. Tudo é dinheiro hoje em dia. Mas também, sempre precisamos de alguma coisa sem dinheiro. Tudo tem que ter dinheiro. Então, a gente está nesse mundo infinito aí do dinheiro. Mas a realidade aí é que é tudo por dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Sem dinheiro, a gente consegue viver. Então, se eu me fala, dinheiro traz felicidade? De um dinheiro em si, não. Mas, se você tem dinheiro, você consegue coisas que você quer. Se você consegue coisas que você quer, você se torna feliz. Então, o dinheiro está aí pra nos... A gente está pensando no dinheiro. O mundo deve chamar de dinheiro, não terra. Porque a gente está sob a terra, mas o que tem mais na terra é água. Mas a gente vive pela água também. Mas a gente tem que... Pra que a gente... A gente precisa de água pra viver. Mas pra gente ter água, a gente tem que ter o que antes? Dinheiro. Sem dinheiro, a gente não consegue água, não consegue comida. Então, a gente vive no mundo chamando dinheiro. Então, é isso, pessoal. Espero que comentem aí o que vocês têm pensado pelo dinheiro, que têm sofrido aí, que têm vivido pra ganhar dinheiro. Curtam aí se gostaram. Se inscrevam aí. Valeu!